Samba de Janeiro Samba, samba de Janeiro Samba de Janeiro Samba de Janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba de Janeiro Samba, que se amei! Samba, que se amei! Samba, que se amei! Samba, Samba, que se amei! Samba! Dami tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! Y vаться! Y venga conmigo! Vamos lá! Agora sim! Agora sim! Vamos ao viajar para buscar os bonitos maiores! Escúchame! Vamos ao viajar para buscar os bonitos maiores! Escúchame! Vamos ao viajar para buscar os bonitos maiores! E venha comigo! Vamos ao viajar para buscar os bonitos maiores! Escúchame! Vamos ao viajar para buscar os bonitos maiores! Escúchame! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Música It won't let you remember